Fiz mais do que posso Fiz mais do que aguento E a areia nos meus olhos É a mesma que acolheu minhas pegadas Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir E os mesmos pés cansados Voltam pra você Pra você Eu lutei contra tudo Eu fugi Do que era seguro Descobri que é possível Viver só Mais um mundo Sem verdade Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir Os mesmos pés cansados Voltam pra você Pra você Sem medo de te pertencer Volto pra você Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir Os mesmos pés cansados Voltam pra você Meus pés cansados de lutar Meus pés cansados de fugir Os mesmos pés cansados Os mesmos pés cansados Voltam pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Fiz mais do que posso Viver mais do que aguento E a areia nos meus olhos É a mesma que acolheu minhas pegadas Depois de tão caminhada Depois de tanto caminhar Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir Depois de quase desistir Meus pés cansados Voltam pra você Pra você Pra você Eu lutei contra tudo Eu fugi do que era seguro Descobri que é possível Viver só, mas um mundo sem verdade Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir Os mesmos pés cansados voltam pra você Pra você Sem medo de te pertencer Voltam pra você Depois de tanto caminhar Depois de quase desistir Os mesmos pés cansados voltam pra você Meus pés cansados de lutar Meus pés cansados de fugir Os mesmos pés cansados voltam pra você Pra você Pra você Meus pés cansados voltam pra você Tchau Tchau